Tô de volta com o nosso Vida Melhor e ó, agora é alerta pra chamar atenção mesmo porque o Outubro Rosa passou. A gente viu um monte de notícia, entrevista, propaganda, mas mesmo assim tem gente que não fez o que tinha que ter feito. Então a gente não pode se descuidar, a gente tem que prestar atenção na saúde, tem que pensar na prevenção do câncer de mama o ano todo. Não é porque passou Outubro que você não vai mais fazer, bora, tem que se cuidar, tá bom? E hoje eu recebo uma médica queridíssima, a doutora Vanderlaia Coelho. Ela é mastologista e ginecologista, ela é diretora da Clínica Reino da Saúde, onde orienta suas clientes em relação à prevenção de doenças crônicas e degenerativas, como por exemplo o câncer de mama. E ela tá aqui hoje pra gente aprender um monte com ela. Bem-vinda, doutora Vanderlaia. Olá! Prazer em recebê-la, rainha. Que bom estar aqui. Gratidão, gratidão. Muita gratidão. Obrigada, gratidão a todas as rainhas do Face, do Instagram, do YouTube que vão estar aqui conosco hoje. Então vamos sentar aqui pra gente bater papo. Vamos falar de prevenção. Falar de prevenção. E tem muita... A gente chamou atenção pro câncer de mama, mas eu quero também que a gente fale depois das outras doenças, porque às vezes as mulheres nem prestam atenção, não se dão conta de que elas precisam fazer outros exames a partir de alguma idade. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos falar primeiro do câncer de mama. Câncer de mama, porque o outubro rosa passou e eu sempre digo, Cláudio, são 365 dias de cuidado, de atenção total. E a saúde da mama reflete a saúde do corpo todo. Isso que é importante nós termos em mente. E precisa ter cuidado mesmo o ano inteiro, até porque em alguns casos o câncer de mama ele evolui rápido, né? E eu acho muito interessante essa sua proposta de falar após outubro rosa, ou seja, nós estamos no novembro azul, que é tão importante quanto, mas é importante nós termos em mente que o cuidado é diário. Eu falo que é um cuidar que nunca acaba. Então se nós tivermos em mente o quanto de atenção nós temos que dar pra nossa saúde, aí sim, nós vamos vencer essa batalha, que eu digo que até o momento, se nós formos falar de incidência... Eu estava lendo a última estatística do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, de 2016, nós estamos em média com 58.960 casos novos ano. É bastante. É muito, é muito. É muito, considerando que em 2009 nós estávamos com menos de 40 mil. Então a gente precisa realmente, por mais que tenha aí todos os alertas, a gente tem que se alertar. E agora a doutora Vandeleia tocou num ponto, e aí eu me lembro, a nossa participação como mulher, ela também é extremamente importante, e aí lembra o teu marido, o que que é o novembro azul? É a campanha de prevenção ao câncer de próstata, então lembra, né? A gente tem que vencer preconceito deles, conversar, tem que ir no médico sim, tem que fazer os exames sim, tá bom? Perfeito. Agora, em relação ao câncer de mama, a gente precisa e sabe que tem que fazer mamografia, né? Certo. A partir de quantos anos? Sim, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a primeira mamografia, chamada SCRIM, isso muitas mulheres não têm em mente, aos 35 anos. A primeira mamografia é pra você conhecer como é que é a sua mama, a distribuição do tecido, porque cada mama tem um padrão. Da mesma forma que a cor dos olhos, a cor do cabelo, a mama tem distribuição, um predomínio de tecido ou mais granular ou mais adiposo, e na dependência desse tipo de mama, você precisa fazer um exame complementar, que no caso é o ultrassom de mama, e a partir dessa mamografia de base, o seu médico vai definir quando vai ser a sua próxima mamografia. Ou seja, é uma mama tranquila, sossegada, ou é uma mama que tem algo que você precisa acompanhar ou fazer um exame de mama complementar, como o ultrassom, por exemplo, que é um exame tranquilo, que não tem radiação, que se faz antes dos 35 anos, na dependência do risco. Perfeito. É, a gente tem que se cuidar mesmo, tem que se cuidar mais, e o câncer de mama, ele pode ser um pouco mais complicado do que a gente gostaria, não é verdade? Sem dúvida. E antes de nos cuidar, é importante nós nos autoconhecermos. Por isso que vem a importância do autoexame. O autoexame é bem importante, porque, logicamente, você vai detectar lesões no estágio mais avançado, mas você conhece a sua mama. E é importante a mulher ter consciência de que ela pode fazer isso de uma forma simples em casa. E dessa forma, ela pode detectar alguma alteração mais precoce antes de ir ao seu médico. Tive uma ideia, daqui a pouquinho a gente podia explicar como é que é feito esse autoexame. Perfeito, perfeito. Então, segurei que eu volto já, já. Sem dúvida. Com a aplicação certinha do autoexame, porque às vezes a gente acha que sabe, né? Ah, Cláudia, eu conheço o meu corpo, eu vejo... Não, a gente tem o jeito certo de procurar, de tocar, de ver como é que é. Se tá tudo em ordem, tá bom? E onde é que a gente precisa ficar mais atenta? Vamos lá, doutora Vanderlé. Uau! Um, eu quero esse colchão. E é maravilhoso mesmo. E dois, que nós podemos fechar depois, entre as dicas que eu ia falar, eu ia falar da importância da qualidade do sono. Olha como as coisas se atraem. Precisa dormir mesmo, né? E de repente você está falando, dando uma grande dica pra uma qualidade de sono, porque é um terço da nossa vida. E sem dúvida, se você não tem uma boa qualidade de sono, você não regenera. E se você não regenera, você afeta a tua imunidade, aumentando o nosso risco pra várias doenças, incluindo o câncer de mama. Que lindo! Que bom, graças a Deus. Lindo esse colchão, apaixonante. Tudo casadinho, tudo casadinho. Vamos falar então do autoexame. A gente tem imagens e eu quero que você preste atenção aí, você que está em casa, nessas imagens. Pode colocar lá na tela. A gente vai acompanhando, vai te explicando. E você pode ir aí, já até mesmo fazendo esse autoexame, né? Sim, perfeito. Pra você aprender. A primeira imagem. A gente tem ali em cima, ó. Ok. Como é que a gente pode falar? Ah, ok. Primeiro, antes de mostrar o autoexame, eu vou mostrar uma dica que chama inspeção, ok? Aham. A inspeção, você fica na frente do espelho, coloca a mão na cintura. Quando você faz isso, você vê o contorno da sua mama. Então, você vai perceber e acompanhar, a sua mente vai gravar, que a sua mama tem um contorno X, ela não tem nenhum abaulamento, ela não tem nenhuma retração. Outra manobra. Você está aqui, você pressiona, como se você fosse forçar os músculos peitorais. Por quê? Se tiver alguma lesão profunda, você vai sentir uma retração na pele. Então, isso se chama inspeção estática, inspeção dinâmica, que é ótimo. Na frente do espelho, uma vez, você fica e faz isso. Você aprende a olhar o contorno da sua mama. É magnífico. Até as mulheres que têm prótese nas mamas, elas podem fazer? Tranquilamente, podem fazer. Dá para perceber essas diferenças? Tá. Ah, ok. Saindo da parte da inspeção, você tem o autoexame. O autoexame você pode fazer durante o banho, ou você pode fazer deitada. Durante o banho, você aproveita, coloca uma mão aqui, e aproveita o próprio sabonete, fazendo movimentos. Ou você faz movimentos suaves, deslizando, ok? Ó. Aqui são várias manobras. Você pode fazer, ou você pode fazer como se você estivesse tocando um pianinho. Sempre acompanhando a sua mama, fazendo pequenos toques. Ou como se fossem umas massagens circulares, ou como se fossem pequenos pianinhos. O que é importante disso? Você aprende a entender a superfície da sua mama. Porque, como eu disse anteriormente, a mama é constituída de um tecido adiposo, que é gordura, e de tecido fibroglandular. E na dependência da distribuição desse tecido, nós sentimos algumas áreas que afundam, e algumas áreas que são... Então, é como se a mama fizesse certas ondulações. E isso deixa a mulher muito estressada. Mas, se você aprende e entende que essas ondulações são próprias da sua mama, você fica tranquila. Ah, eu palpei, isso aqui sempre teve. Não, mas isso aqui não tinha. Então, isso chama atenção para você procurar o seu médico até de uma forma antecipada para fazer um exame clínico. Porque o seu médico pode palpar. E esses tecidos se chamam áreas de espessamento. Você sente uma coisa mais durinha. E essa coisa durinha, infelizmente, pode ser o nódulo de mama. Então, é importante o autoexame. Tá. Super. Esse autoexame é feito só em volta, mas a gente também chega na auréola? Não, chega. Você vem de fora para dentro, acompanhando toda a superfície da mama. Toda. E fazendo um círculo. Então, tem que ter paciência, mas eu acho que se você escolhe... Se tem alguma retração, ela é mais superficial ou ela é mais profunda? Eu acho que, assim, é superficial. A tua percepção desse tecido, dessa constituição, o toque te dá. Então, se a nossa espectadora estiver assistindo, toque a sua mama agora. E sinta-se, você não sente um contorno, uma parte que abaula e uma parte mais funda. Só que, se você for observar, a mama toda tem essa distribuição. Então, você tem que fazer isso, ok? Na sua mama toda. Toda. De fora para dentro. E acompanhando todo. Em todos os quadrantes. Fazendo a volta inteira. Perfeito. E tem que se conhecer, porque tem períodos que a gente tem... Sim. Quando a gente está pra ficar menstruada, o peito fica mais durinho, né? Sim. Sempre é bom fazer na fase pós-menstrual, porque a mama, ela retém líquido. Então, dá aquela sensação de desconforto. E oscilações hormonais levam a essa sensação de desconforto mamário, dor mamária, que algumas mulheres têm uma intensidade bem maior. Isso se chama mastalgia. Ou, no passado, se chamava displasia. Mas hoje, o termo está mais moderno, e se chama alteração fibrocística mamária. Então, hoje, esse termo mudou. Mas, nessa fase pré-menstrual, não é uma boa fase pra examinar, porque a mama, você não tem a mesma percepção. Então, sempre é interessante na fase pós-menstrual, e não na pré-menstrual. Joia. Tem várias perguntas já aqui no nosso WhatsApp. Eu estou feliz da vida que você está participando. Muito bom. É, muito bom. A Marciane, por exemplo, é da cidade de Tupã. Ela gostaria de saber se quem amamenta tem tendência a ter câncer de mama. Marciane, boa tarde. Seja bem-vinda. Sim, quem amamenta também pode ter câncer de mama, mas a amamentação é um processo fisiológico para a qual a mama existe. Na verdade, a mama, ela existe para amamentar. E quando você passa pelo período da gestação e você amamenta, você finaliza o processo da mama. Então, uma mama que não amamentou, não é uma mama completa. Então, você tem uma redução de risco, sim, Marciane, quando você amamenta. É importante? Sim. Ótimo. Eu volto já, já. Porque tem muitas perguntas. Mas bom também, já aprendemos. Quer dizer, reforçou aqui a ideia do quanto a amamentação é importante, né? E a gente precisa levar isso a sério também. E com as perguntas do WhatsApp, né? As meninas aqui, elas participam mesmo do programa. Eu posso só fazer um comentário para você que eu achei muito legal? Porque você falou do sono, da importância do dormir, que é importante. Você falou de uma cinta que reduz gordura abdominal e a gordura abdominal, o excesso de gordura abdominal está diretamente relacionado ao aumento de risco para câncer de mama. Olha. Não, é lindo. Eu estou vendo você falando de... Não, aqui a gente se preocupa mesmo com todos os pontos. Eu tenho chamado muita atenção da minha telespectadora para a importância da gente se cuidar. A gente tem que se amar e a gente tem que preservar bem esse presente que Deus nos deu, não é verdade? Sim, fora o autoexame que nós já explicamos, a mamografia, o ultrassom, que é importante em alguns casos, principalmente pacientes mais jovens, ou como um exame de complemento para mamografia, se as mamas forem muito densas. Mas mamas brancas, chamadas jovens ultrassom, entra como um método complementar, é importante as mulheres terem sementes, claro. E outra coisa, que eu quero dar dicas no final. O que a gente faz de fato para prevenir? Mas você já deu duas dicas hoje. Do colchão... Dormir bem. E da cinta para reduzir gordura abdominal. Reduzir gordura abdominal. Tudo. Tudo. Alimentação também muda, não muda. Total. Há alimentos que estimulam tumores no nosso corpo. Infelizmente. Então, esses alimentos que estimulam tumores, a gente tem que evitar. Sim. O que, por exemplo? Principalmente os industrializados. Eu sempre falo o seguinte, busque uma linha mais natural. O que está no reino vegetal, o que está no reino animal. O ideal seria nós fazermos uma feira todo dia. Não dá todo dia? Faça a sua feira semanal. O que dura uma semana, está bem. Agora, o que dura muito tempo, evite ao máximo. Quanto mais conservante, mais corante, o que está ali nas prateleiras, acender a luzinha. Comer comida de verdade. Comer comida de verdade. Exatamente. Amo. Bom, vamos continuar então aqui. Claudinha, bom dia. Sou a Misserlane de Nova Olinda, no Tocantins. Gente, eu amei, 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 amei a sua cidade. Eu amo o Tocantins. Um beijo para todos vocês, viu? Ela fala, minha mãe tinha muitos nódulos nos seios. Mas, na verdade, ela faleceu com câncer no crânio. A minha irmã também começou a desenvolver vários nódulos iguais aos que minha mãe tinha. Chegou, inclusive, a fazer uma pulsão. Isso é hereditário? Pode se desenvolver para um futuro câncer? Oi, Mi. Não. O nódulo, assim, existe uma relação entre quanto mais nódulos, vale para a nossa tireóide, vale para a mama, não significa que você tem uma maior chance para câncer de mama. Isso é importante. Cada nódulo, ele tem uma característica. E, na dependência dessa característica, se ele é mais redondinho, se ele é mais ovalado, se ele é mais irregular, ele tem um risco para câncer de mama e ele tem uma proposta de tratamento. Isso é uma classificação que é usada mundialmente tanto para mamografia quanto para ultrassom e para ressonância. Se chama classificação de birrades. Se você pega seu exame e vê classificação de birrades 0, é um exame que precisa de um complemento de imagem. Se tem 1, classificação 1 de birrades, não tem que fazer nada. Classificação 2, as alterações encontradas não tem risco para câncer de mama. Classificação 3 tem risco de 2%. Já acende a luzinha. Risco de 2%, controle semestral. Na dependência do risco, o médico pode indicar um procedimento como uma punção aspirativa por agulha fina. categoria 4 já tem um risco que varia de 2% a 95%. Esse é uma grande pedra no sapato do mastologista. E a categoria 5, que significa que você tem um risco naquela lesão de 95%. Ou seja, a categoria 4 e categoria 5, seja pela mamografia, seja pela ultrassom ou pela ressonância, tem um risco aumentado progressivamente. Agora, o que acontece quando se tem nódulo de mama? Na verdade, a gente não sabe por que nós temos nódulo de mama. Mas uma coisa é certa. A nossa mama tem que ter um estímulo e um contraestímulo. isso é importante. O que estimula a nossa mama de forma favorável ao nosso corpo como um todo são hormônios, os estrogênios. Mas o que a gente tem hoje, infelizmente, muito meio ambiente contaminado. E esse meio ambiente traz substâncias que mimetizam os nossos estrogênios. Isso se chama predominância estrogênica. Que é algo que pouca gente fala e pouca gente sabe. Então, às vezes, não são os teus estrogênios, mas são estrogênios, de repente, de uma forma que você cozinhou o alimento, guardou o plástico. Então, o que a gente usa na pele. Então, tem muitas substâncias que têm o efeito que imitam o nosso hormônio. Então, se eles imitam os nossos hormônios, eles vão ter um estímulo acentuado. Isso se chama predominância estrogênica. Quando você tem esse predomínio de estrogênios, nós temos um desequilíbrio dos nossos próprios hormônios. Isso aumenta nosso risco para a câncer de mama. Porque aí, os nossos próprios hormônios podem entender que não precisam mais produzir tanto. Tem demais, porque o estrogênio não dá câncer, mas ele estimula o nosso corpo de forma favorável. Nossas células cerebrais, nossa pele, nossos ossos, protege nossos vasos. Mas aí eu queria entender, na menopausa existe uma queda de estrogênio. Existe uma queda de estrogênio que o nosso corpo produz porque o ovário não produz mais. E aí, então, nessa fase, o risco é maior para câncer de mama? Não, não é maior o risco para câncer de mama. Depende. Reposição de hormônios, eu acho que faz toda a diferença para a saúde feminina. Desde que seja feito com bom senso, dependendo, eu falo, que a dose individual e o tratamento é personalizado. O médico tem que avaliar o que você precisa e dar o quanto você precisa. Tanto que tanto a sociedade brasileira de climatério como a internacional preconizam o seguinte, quanto você vai dar e o quanto? Depende. Cada caso é um caso. Mas o grande medo é o câncer de mama, infelizmente. Mas é um assunto que a gente pode falar outra vez, que é muito interessante. Muito bom. A Gabriela diz, eu tenho 31 anos, sou de presidente prudente, tenho me tocado e percebi que a minha mama direita está saindo uma secreção branca, tipo leite. Eu não estou grávida, eu tenho um filho de 5 anos. Por favor, o que pode ser isso? Oi, Gabriela. É bom até porque faltou o comentário no autoexame em relação à secreção mamária. Geralmente, essa secreção mamária branca, ela não é importante. Nós podemos ter secreção mamária escura, achocolatada, esverdeada, amarelada. A secreção mamária, que é importante, ela tem um aspecto bem específico. Ela tem que sair de forma espontânea, ou seja, você não tem que fazer a expressão. Por isso que eu nem recomendo a mulher ficar espremendo, porque senão acho que estressa muito. Porque você pode ter uma dilatação dos dúctos, que são os canalículos que ficam atrás do nosso mamilo, que se você espreme, pode sair uma secreção. Eu acho que isso causa um desgaste. Agora, Gabi, quando que a secreção é importante? Quando ela é transparente ou água de rocha, ou seja, como se fosse uma lágrima. Quando ela é uniorificial, porque nós temos de 15 a 20 furinhos no nosso mamilo. E quando ela sai sozinha. Ou seja, espontânea, tipo lágrima, e quando sai sozinha. As demais não são importantes. O que tem que pesquisar, às vezes, para as mulheres que têm essa secreção branca, tipo leite, é o aumento de um hormônio chamado prolactina, que aumenta na gestação, mas que pode estar aumentado fora desse período. Então, tem que investigar se pode ter algum tumor de base do crânio, ok? Ok. Bem rapidinho, porque a Priscila está nervosa aí. Mas eu também fiquei angustiada com a pergunta da nossa telespectadora. Ela diz assim, doutora, quando fazemos uma biópsia de mama e sangra, isso é um sinal de que não está bem? Porque eu fiz a biópsia, ainda não peguei o resultado, só no dia 29, mas está chegando o dia e eu estou ficando com medo do resultado, sangrou muito. Como ela se chama? Não diz. Ah, ok. Olha lá. Não, a biópsia de mama é um procedimento invasivo. Geralmente, a biópsia de mama, você pode fazer uma punção por agulha fina ou uma punção por agulha grossa. O método mais invasivo é a punção por agulha grossa, que pode ter sido uma corbiópsia ou pode ter sido uma mamotomia. No trajeto, o médico não tem como saber se tem algum vaso calibroso. Então, você pode ter um acidente de trajeto. Logicamente, o nódulo mais vascularizado tem mais risco para ser câncer de mama. Mas, a priori, pode ter sido um acidente de percurso, ok? Mas, Cláudia, eu preciso fechar com cinco dicas. Você me dá? Vamos. Ah, sim, eu acho importante. A gente está falando de autoexame, nós estamos falando de mamografia, de ultrassom, do autoconhecimento, tudo isso é muito importante. Mas eu quero deixar bem claro quando a gente fala em prevenção. Prevenção é estilo de vida. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que 90 a 95% dos cânceres de mama são adquiridos por estilo de vida. 5 a 10% tem um fundo hereditário, ou seja, alguém teve na família, você vai ter. Mas, todo câncer tem um fundo genético. Ok, o gênio está lá, quietinho. Ou eu silencio o meu gênio, ou eu ativo o meu gênio. E qual que é a proposta? Silenciar o gênio. Como que eu silencio o meu gênio? Dormindo bem. Ponto. Tem que praticar a higiene do sono, que é muito interessante. Comendo comida de verdade. Tem que ter uma alimentação saudável. Não é luxo se exercitar. Nós temos que mudar os conceitos. Parece que exercício físico é um luxo. Não é. O corpo precisa. Você está nutrindo mais as suas células. Gerenciamento de estresse. É importante, porque mulher, principalmente, é multitarefa. Nós achamos que damos conta de tudo. Nós não damos conta. O corpo grita por algum lado. E outra coisa que eu acho que faz toda a diferença, porque eu sei de mama, é que tem que ser muito feliz. Por exemplo, estar aqui, eu estou muito feliz. Ai, que delícia. Felicidade, gente. Eu acho que tem que ser feliz. Não dá para não ter uma vida. Você pode praticar todos os quatro pilares, mas você não é feliz. Isso aumenta o risco para câncer de mama. Então, feliz e temos fé. Fé. Sem fé, não tem vida, na verdade. Doutora, eu amei essa presença aqui. Estar aqui com você é bárbara. Você volta. Sempre. Então, tá. Ó, doutora Wanderleia Coelho. Ela está no WanderleiaCoelho.com.br. Entra no site, que é maravilhoso, um monte de dicas. Você vai amar. E segue a doutora Wanderleia. Doutora Wanderleia... Wanderleia... É sem o I, tá? É Wanderleia e é com V. Wanderleia Coelho, tanto no Insta, quanto no Face. D-R-A, Wanderleia Coelho, no Insta e no Face. Obrigada, obrigada. Super obrigada a você, Rainha Cláudia. E obrigada a todas as rainhas que estiveram conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Gratidão. Rainha doutora Wanderleia. Olha lá que maravilha.